Pronto! Oi, é a Maíra? Oi! Bom dia! Bom dia, seu Bernardo! Aqui que é a fábrica de telescópio! Imagina! Incrível! Incrível, fábrica de telescópio? Vamos descer! Com licença! Tem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Nossa! Com licença! Aqui tem uma bagunça feroz que eu estou tentando arrumar. Bagunça feroz! Adorei esse adjetivo! A gente já entra na sua casa, já é um museu, né? Já tem um monte de relíquia! É, eu gosto muito de instrumentos, né? Esse aqui é japonês, esse aqui é alemão. Esse é fabricado em São Paulo, imagina! Fabricaram microscópio no Brasil, inclusive em Belo Horizonte. E tem câmera antiga? Essas câmeras são da minha coleção. Pode tirar uma fotografia de vocês? Pode! Aí, olha! Legal demais! Agora, o que o senhor trabalha mesmo é com telescópio, é isso? Telescópio! Eu gosto muito de mexer com instrumentação ótica, né? Então, telescópio eu fabrico. Então, vamos lá conhecer a oficina, né? Bom dia! Bom dia! Então, essa é a incrível, fantástica, espetacular fábrica de telescópios. Imagina! Milagrosamente, consigo manter uma fábrica de telescópio aqui no Brasil, que não é fácil. Gente, é gigantesco, gigantesco, gigantesco! Tem muita coisa, muita tralha, muitos objetos, muita ferramenta. Tem, muita coisa. Você é formado em bioquímica? Exato! Como é que foi parar em fabricação de telescópio? E quando eu tinha 13 anos, isso foi em 1953, eu mando um rádio pra consertar no rádio técnico. Esse rádio técnico já veio de um telescópio e eu vi ali umas estrelas vivendo, brilhando no céu, assim. A partir desse momento, foi como se tivesse instalado ali um flash. Comecei a gostar de astronomia. Com 13 pra 14 anos, eu consegui fazer um telescópio bem primitivo, com um tubo de papelão, sabe? Tirando lentes de máquina fotográfica, mas deu pra ver as crateras da luz, satélites de Júpiter. Aí então, eu comecei a estudar isso, né? E como é que é feito o telescópio assim? Eu fabrico um telescópio refletor, newtoniano, com o do Isaac Newton. O espelho concentra no outro pequeno espelho, que desvia a luz para o olho, onde a gente coloca o mucular, que multiplica o aumento. Eu fui atrás de vidro pra fazer os espelhos do telescópio e fui num ferro velho de navias no Rio de Janeiro. Então, comprei muitas escotilhas de navias. Ah, porque o vidro tem que ser muito grosso. É. É difícil de achar? Muito difícil. Não, é tudo bonito, né? A poeira, os objetos. Aqui tem uma máquina. Não, é sério, parece que a gente está dentro de um filme, viu, seu Bernardo? Essa máquina aqui eu comprei no ferro velho na década de 60. Ela é pra quê? Era uma retífica de válvulas de automóvel. Eu transformei em um gerador de curva de lente. Nossa Senhora, traduz pra gente aí. Essas peças nós mesmos fundimos, tudo montou uma pequena função, é uma peça feita aqui e o Marcos Zini torna essa peça uma parte do telescópio que depois é pintada. Ah, tá. É essa daqui da frente. Ela fica lisinha? Fica, pintura. Eu, geralmente, eu que pinto, né? Eu mexo na parte ótica e o Marcos me entrega a peça. Olha, tá aqui sua peça. Pum! Você se vira. O Marcos tá aqui tem quanto tempo? Dezoito? Dezoito anos. Você era torneiro mecânico. Você é, né? É torneiro mecânico. Torneiro mecânico caprichado. Ele é a alma da máquina, né? Ele é tudo. Ele que é. A máquina tem um corpo. Eu vi que você mexendo aí nesse metal aí. Entrou uma pequena fagulha no dedo e o seu Bernardo salvou a pata e tirou. Uma fagulha de alumínio no dedo, né? Fácil. De latão. Você aprendeu muito com ele aqui? Demais, velho. Nossa, tô sempre aprendendo aí com o seu Bernardo. O seu Bernardo é inteligente demais, né? Demais, demais. E trabalhar com ele com a cabeça que ele tem, tá doido, né? E a gente fica sabendo até mais das coisas. Teoria Especial da Relatividade de Einstein em 1912. Isso muda até hoje? Ah, sem parar. A internet é muito interessante. Eu consulto a internet. Mas sem o livro eu não fico, não. Tem muito livro. Aqui dentro eu guardo uma parte da minha bibliografia. Que monte de livro. Tudo livro de ciências? De tecnologia? Tudo ciências. Aqui são artigos científicos sobre construção de telescópios, sobre alto vácuo, sobre astronomia. Eu tô tentando organizar aqui. E vocês fabricam aqui o tripé? Tudo! Da ponta dela em cima. Que legal! Fazendo tudo. Esse aqui já tá pronto? Esse, falta só colocar os espelhos, já tá pronto. Pode colocar a luneta de pontaria, que a gente coloca aqui também, pra pessoa poder apontar o ar. E ele movimenta bem. Pra onde você quiser apontar, né? Pra onde você quiser apontar, ele vai. Bacana, macio. Tem movimento fino aqui. Ah, porque gira em cima de bruxas de bronze, né? É muito bem feito. Qual que é a graça do telescópio? O que que ele traz pra gente? Ele traz o seguinte, você fica sabendo onde é que você mora. Nós moramos num planeta que gira em volta do sol. Que é um planeta muito frágil. A terra várias vezes, praticamente, extinguiu a vida nela. Porque nós viajamos numa nave... Nós somos uma nave espacial. Que ela vai girando em volta do sol, né? E o sol lá vai em frente, em direção a uma constelação. Todas essas fotos aqui, o senhor que fez? O senhor que fez. Explica aqui. Esse daqui é o que? A lua? Isso é a lua. Fez de onde? Fiz aqui de cima. Daqui, do telhado? Eu tinha o observatório, é. E essa aqui? Essa eu também fiz daqui. Eu fabriquei um dispositivo pra fotografar o sol, pra observar o sol. Que lindo! Parece uma gema de ovo. É, o sol. Lindo! E essas duas aqui? Essa aqui é igual a essa. Essa aqui... Nossa! Que coisa mais linda! Cruzeiro do Sul. Tirei essa fotografia lá na Serra do Cipô. Olha essa aqui, que linda! Dá pra ver. Que coisa mais linda! Pra que você vende seus telescópios? Vendo médico, principalmente. Tem muito médico, engenheiro e pessoas do povo, de maior geral. Então é gente que gosta de observar o céu. Tem muita estrela no céu, né? Só no olho nu a gente consegue observar 6 mil. E no telescópio não tem limite. Não tem limite? Só a nossa galáxia, Via Láctea, tem mais de 200 bilhões de estrelas. A gente é pequeno demais, né? Meu pai tinha uma dessas. Eu acho que ele acabou doando, vendendo. Olha que borrice! Não lembro o que ele fez com ela. Essa é a máquina. Ela sai aqui. Maravilhosa! E ela tem isso aqui, ó. Vamos levar ela lá pra cima, que aí a gente fotografa o telescópio. Estou aqui no terraço da sua casa. Seu sonho era fazer uma sala de aula? Uma sala de aula, pra dar aulas de física, química, biologia e matemática. Me ensina aí. Então eu que sou aluna agora. Gente, é lua ou é sol? No eclipse do sol, ele mergulhando no horizonte, em cima da Serra da Piedade. Agosto de 80. A lua na frente. Década de 80. Isso aqui, que loucura. Maravilhosa essa foto. Você tá meio bagumei, não? Consideravelmente. Deixa eu ver se tá aqui uma foto interessante. Consideravelmente. Não, mas é muita coisa que você tem. É difícil de organizar mesmo. Você tem muito conhecimento e um verdadeiro museu aqui, né? É isso mesmo. O que você gostaria de fazer com isso? Tô sem saber o que fazer, porque, realmente, minha família não tem interesse. Eles têm interesse deles, mas não tem interesse igual ao meu, né? Na idade, eu queria ser astrônomo. Eu queria ser astrofísico. Astrofísico. É. Então, eu... Na idade, eu fiz também... Queria fazer medicina. Queria fazer muitos cursos. Eu queria fazer... Você queria era estudar, né? Eu queria fazer engenharia mecânica. Eu tenho habilidade pra isso. Queria ser astrofísico. Mas acabei sendo farmacêutico bioquímico. Não me arrependi, não. Foi um professor muito interessante, porque eu também gosto muito de química, né? Qual que é a sua maior realização, assim, entregar o telescópio pra alguém? Você sabe que aquela pessoa vai olhar pro céu, né? É romântico isso, hein? Ah, isso é muito importante. Cada vez que a gente entrega, vai com energia positiva, sabe? Eu gosto, principalmente, quando os pais dão de presente pras crianças. É uma forma da família, ou então a família inteira, de estudar física, química. E agora, que já descobriram mais de dois mil planetas extrasolares. Sabemos que, por exemplo, pode ser colocada uma tripulação em Marte. Já descobriram água em Marte, né? E o nosso trabalho é para que as crianças e aqueles que foram se dedicar à ciência, né? Com a ajuda do telescópio, não deixe o Brasil ficar na rabeira total. Você não vai conseguir nunca melhorar a situação em que o Brasil se encontra nessa dependência tecnológica. O Brasil hoje é um grande exportador de matéria-prima. Manda ferro pra China e importa a tono mecânico. Ao invés de gerar empregos aqui dentro, inclusive com alto valor agregado, que seria o meu caso, está criando emprego na China. Você é muito sábio. Obrigado. Deveria ser mais valorizado aqui no Brasil. Infelizmente, eu e muitos outros iguais, a minha tem melhor do que eu, claro. Não tem um aproveitamento total. Isso é a verdadeira riqueza da nação, é essa aí, na minha opinião. São pessoas criativas, que o Brasil tem centenas de milhares delas. Poderia dar uma contribuição para o país se tornar, de fato, uma potência, né? Bom, mas foi um prazer e um privilégio conhecer um pouquinho da sua história aí e da sua sabedoria. Obrigado. Acho que passou um pouquinho aqui pra mim, que aprendi muito. Obrigado, estou à disposição de você sempre. Então dá um tchau pro povo lá. Simpatia.